Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Peazimais, vídeo pra vocês, se estão ligados, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo pra não perder nenhuma novidade Vamos tá vendo aí a final Prado vs Vinícius E.N. de Pernambuco, então é Pernambuco vs São Paulo, lá no Rio de Janeiro, na Batalha do Coliseu, é a final, certo? Eu fiz algumas batalhas dessa edição e a final é uma delas, então vamos ver aí, jogou na cara, vamos ver se jogou mesmo, qual foi a fita dessa batalha E na descrição desse vídeo eu vou tá deixando o link do meu último som, minha playlist no Spotify, meu catálogo de beats, acompanha o trabalho lá que tá pesado, certo? E na descrição desse vídeo eu vou tá deixando o meu Instagram também, arroba pianos beats, segue lá, se você tá acompanhando o canal, pra você acompanhar as novidades dos meus trabalhos extra react, certo? Então vamos lá pra batalha, certo? Vamos ver como foi aí, e eu vou falar certo mais uma vez só, porque só falo certo, 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 e eu nem sei se está tão certo assim essa batalha, vamos ver qual foi Sobre a temporal, no temporal eu vim mandar, e esse barco eu vim comandar, pois até o movimento que veleja dentro dessa tempestade, pra eu poder me refrescar Sobre o vento a onda grande eu não vou temer, e nesse beat você vai tremer porque eu vim pra desenvolver, pronto pra decair, o meu nível vai subir Pra você não tá pronto pra o que eu vou exercer Aê parceiro, com as minhas consequências eu arco, cê veio falando que vai comandar o barco Não arruma nada que nessa você peleja, que máquina da pirata, marinheiro não veleja Eu só vou te falar que você fica nessa, não adianta reclamar já que não tem conversa Aê parceiro, eu tenho conteúdo, pra mim você é o Luffy, cê é só um rato borrachudo Aê, por nada cê fala de anime, eu tenho um onifício e tenho meu tesouro, o marinheiro não veleja, mas cê é pirata que escutou a sereia e não achou o seu ouro Tá ligado pai que eu não tenho ideia feia, não me iludo com sereia, porque eu já tenho que abraçar A pessoa que me ama mesmo tá dentro de casa Aê, eu faço frio, a pessoa que te odeia e que mata tá aqui Mano, senta em contradição, quem te ama vai te abraçar sem tu ser campeão A pessoa que te ama e te odeia tá aqui, vários me falaram isso e eu ainda não caí Mas como assim, eu ainda não caí, então nasce de novo cair Esse é o Prado, que gosta de gritar pra entonar, e tá pensando que essa rima vai me afetar Tu ainda não caiu na tua trajetória, então te prepara porque tu vai cair agora Eu vou cair agora, nós tá na praça, você é um sujeito homem que vive de falácia Falou que eu grito pra rimar na bala, então seja homem, pula na bala e me cala Meu aliado, depois das minhas rimas você vai morrer calado Pula na bala o quê? Tua rima ela foi feio, meu verso é um tiro, tu tá pronto pro tiroteio? Quem vai morrer calado aqui é você, eu não fico calado, eu sigo te batendo Eu sou grito das dependências, é o silêncio de quem tá devendo Aí na minha contagem, Vinicius Reni 5, Prado 6 Então o Prado ganhou aí por essa última rima praticamente, né? Tava todo empatado e ele ia perder, porque se empata ele perde porque ele terminou Mas ele fez esse último ponto aí, que garantiu a vitória do primeiro round pra ele Na minha opinião, certo? Então vamos ver aí se você acha diferente Fala nos comentários aí Aí mano, você tá errado? Não foi isso não? Que eu vou aceitar normalmente aí os comentários de qualquer pessoa Que não esteja viajando nas deck também, né? Vamos falar aí, mas com respeito Pode xingar, mas xingue com respeito Não viaja nas deck, senão Senão não dá certo também, né? Mas é opinião Essa é a minha A sua se for diferente, manda aí E vamos ver aí qual foi da plateia e dos jurados Que é o principal, né? O que manda na batalha ali é os jurados e a plateia Se eles votarem certo Vai dar bom pra quem venceu Pra quem venceu Pra quem venceu Bandeirão a outes daquele jeito Então a baixa está... Zenn família Pariu de São Paquete Pariu de São Paquete Então que foi pra do Famini Pariu Meu girado em 3, 2, 1 Início Zenn Eu achei que foi errado, da minha opinião, o Vinicius Reni mandou 5 versus bons e o Prado 6, ponto. Eu não mudaria meu voto, mas nem a pau, porque eu achei que foi muito claro. Mas já que não acharam isso, vamos seguir aqui e ver o que aconteceu, que eu não sei nem quem foi campeão nessa batalha. Então, vamos ver agora aí como foi esse segundo round, né? Aí parceiro, o bagulho é muito louco, de onde eu venho, então não vem testar minha fé. Cê tá ligado que o bagulho é louco e agora no verso cê volta de ré. Racionais já me perguntou, viver muito como um rei ou pouco igual o Zé. Se você quer derrubar o Prado, é porque ele tá de pé. Então eu vou falar que vai ficar dessa forma, você vai perder pra mim. E nessa agora você já se conforma, vamos ficar bem assim. Ninguém odeia o fraco, ninguém inveja o feio, sua mente é uma bombinha. Meu fraco é um tiroteio. A mesma coisa que eu disse no final do round, que prova que tudo improvise. Quando analisa, você foi um fraude, falando que você tem de pé. Eu já disse que você vai cair, você não conseguiu assumir. Que perdeu na batalha de free, viver muito como um rei, um pouco como o Zé. Eu tô na minha fé, o rap me escutou e respondeu pra mim. Viva sua vida como você quiser, eu tô vivendo. Respeitando geral a minha volta, eu não te vejo, eu tenho estratégia. Aí cê é ataque, rima é bate e volta. Demorou, tá ligado irmão, só que agora eu faço de improvisação. Viva sua vida como você quiser, o que você quer é derrubar o irmão. Demorou, mas tá ligado, eu faço rima e eu não lamento. Cê tem o livre-arbítrio, mas mata o irmão com a corda no pescoço, não tá nos 10 mandamentos. Mas eu não disse que eu ia fazer isso, então pode pá. Qual foi, Pradão? Reclama da tua vizinha e tá querendo me fojar? Não, não, não é compromisso. Cê paga de brabo, São Prado não é tudo isso. São Prado não é tudo isso? Então tenta ser metade do São Prado e fazer o serviço. Não é você que me odiava, nem era você que tava me matando. Agora que o ódio voltou pra você, cê virou as costas e saiu chorando. Eu não saí chorando, eu tô na tua frente. Cada lágrima que cai mostra o meu sentimento e que eu sou competente. Você não falou que estava de pé fazendo free. Eu tô chorando, mas eu vou ganhar, porque eu nasci pronto pra sorrir. Só não esquece que eu não sou dentista. E eu vou te batendo, cê tá ligado, nós tá na pista. Com certeza, tuta, você já fica ausente, cê ficou o round inteiro dizendo que ia me derrubar. Eu não derrubo, vou ser indiferente. Você que ficou o round todo falando que tava de pé no free. Mas se tu não quer que ninguém faça você levantar, então tu vai cair. E se tu quer cair, você tá de pé. Esse é bom gosto pra tu, tu perdeu e ainda não entendeu que a lágrima tá escorrendo em teu rosto. Tá suave, pai, eu não sou um MC que abraça a frustração. Se você quer ganhar dessa forma, rimando com forjação, pode ser o campeão. Leva o cinturão e faz acontecer. Eu não ligo pra uma vitória, deve ser mais importante pra você. Cara, o que é importante pra mim? Essa rima é piada. Essa batalha pra mim vai ser tudo. Porque na vida eu nunca tive nada. Tá chorando merda em cima do Bito e vê que coisa feia. Aqui tá chorando, mas é fácil ganhar com o Panela lá na aldeia. Eita porra. É, na minha opinião, Vinicius ZN, este round ganhou de 6 a 5. Mas no primeiro round o Prado ganhou. Então teria que ter um terceiro na minha opinião, certo? Seis pontos pro Vinicius ZN, cinco para o Prado. Terceiro na minha opinião, mas pelo tempo do vídeo não vai dar terceiro não, hein? Porra! Falei que era mais importante pra você. Vem, caralho! Falei que era mais importante pra você. Vem, porra! Vem, caralho! Vem, porra! Vem! É o tipo de guerra! É o tipo de guerra! Bota no crime do Polizeu, porra! É o tipo de guerra! Uma verdade é que o Vinicius Zeni tava rimando bem desde a primeira batalha que eu reagi dele, mano Ele realmente, essa edição aqui, ele tava embaçado E se ele ganhou, ele não ganhou, ele teria que ter um terceiro pra tirar o melhor de três Mas eu acho que ele tava amassando desde lá de trás E o Prado chegou, mas não chegou tão bem, tá ligado, quanto o Vinicius Zeni Eu acho que o Vinicius Zeni, eu reagi em várias batalhas dos dois, tá ligado E eu fui vendo o crescimento dos dois ali e eu acho que o Vinicius Zeni tava rimando melhor no dia Tanto que ele ganhou, mas eu votaria ainda no terceiro aí Pelo fato do primeiro round ele ter perdido ainda, tá ligado Mas pelo tempo do vídeo ele foi campeão, hein Bateros! Raul! Bateros! Raul! Bateros! Raul! Barulho só pra quem achou que foi Prado Família! Barulho só pra quem achou que foi Prado Família! Barulho só pra quem achou que foi Tudo se encaixa É isso família, deu o Vinicius Zeni campeão Mas eu achei que deu um terceirinho aí, hein Primeiro round na minha opinião Ó, você vai nos comentários aí e tira Tira minha dúvida não, que eu não tenho dúvidas sobre isso, certo? Se você achou que o Vinicius Zeni ganhou o primeiro round Fala pra mim aonde ele ganhou o primeiro round Mas ele rimou demais, tá ligado Não vou tirar o mérito dele, que eu acho que poderia até ter levado o terceiro Se ele mantesse o nível, porque ele tava rimando melhor Tipo assim, entre os MCs que eu vi as batalhas, ele tava no nível Ele ganhou do Neo, que foi a batalha que eu reagi Ele ganhou do Barreto E ganhou muito bem, rimou muito bem E ganhou do Prado, rimando bem também Mas eu achei que daria um terceiro aí Só pra não ter dúvidas, tá ligado? Aquela batalha que você fala, mano, vamos tirar o melhor de três E eu acho que ele até ganharia do Prado Porque o Prado tava meio desconcentrado ali Dava pra ver que o Prado no primeiro round Foi bem, mas foi bem Foi 6x5 na minha contagem No segundo round foi 6x5 pro Vinicius Zeni Aí teria que ter um terceiro, tá entendendo? E essa é a minha opinião referente a isso Mas se você acha diferente, dá o papo aí Que eu vou aceitar o contraverso Não sei se é assim que se fala, certo? O contraponto Eu vou aceitar o contraponto de boa Só quero entender o porquê não teve terceiro Se você achou que deu Vinicius Zeni 2x0 também, suave Ele tava indo muito bem Eu acho que eu já expliquei tudo o que eu queria Tem mais algum ponto pra falar? Acho que não, né? Tirando tudo o que eu vi aí É isso Agora vamos para o próximo vídeo E chega de falar É nóis Oh, se inscreve no canal, mano Não deixa de se inscrever nesse canal aqui, certo? Que tem vídeo todo dia E é isso Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!